Dagoberto está no panteão de jogadores que mais vezes venceram o Campeonato Brasileiro. Cinco títulos, poderia ter conseguido mais, jogado até uma Copa do Mundo, quem sabe? Mas as lesões nunca deixaram Dagoberto em paz. Mas se eu falar que as lesões trouxeram algo maravilhoso na vida dele, você vai acreditar? Pois é, cara, ele tirou o melhor do pior. Como assim? Fica tranquilo, que eu vou te explicar melhor no vídeo. Mas antes, se você ainda não é um inscrito do canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você vai receber mais vídeos como esse, tá ok? E antes de ir para o tema do vídeo, eu quero apresentar para você uma casa de apostas que eu comecei a trabalhar. É a 1xbet. Olha, eu confio nela e lá você pode apostar e multiplicar o seu dinheiro. Usa meu código promocional que está aqui junto com o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você vai ganhar diversos bônus e desde já eu te desejo a melhor sorte lá no site, beleza? O Dagoberto Pelentier de Jesus, mais conhecido como Dagoberto, nasceu em março de 83 na cidade de Dois Vizinhos, no Paraná. Ele cresceu na comunidade de Alto Bela Vista, interior de Dois Vizinhos. Aos 14 anos foi convidado para jogar no infantil do PSTC. No ano 2000, ele foi campeão e artilheiro do campeonato paranaense juvenil, com nada mais nada menos do que 25 gols. Em 2001, então, ele se transferiu para o Atlético Paranaense, sendo já de cara campeão brasileiro e se tornando uma grande promessa do futebol mundial, viu, cara? Ele foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira de base, foi campeão da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2003. E em 2007, depois de superar de várias lesões que ele tinha sofrido, e coisa grave, nada muito leve não, ele assinou com o São Paulo, onde teve uma grande passagem de 5 anos pelo tricolor paulista, sendo bicampeão brasileiro. E no fim de 2011, ele acertou com o Internacional, para jogar pelo Colorado em 2012, e ele teve uma excelente passagem pelo Internacional de Porto Alegre. Em 2013, então, ele foi para o Cruzeiro, e lá ele venceu mais dois campeonatos brasileiros em sequência, assim como no São Paulo. Saindo do Cruzeiro, ele teve algumas passagens curtas por Vasco da Gama e também pelo Vitória, mas foram muito prejudicadas pelas seguidas lesões que o Dagoberto continuava tendo. Parecia que era o fim para o craque. E ele ficou quase um ano longe dos gramados, e muitos acreditaram que, bom, aquele era o fim, seria a aposentadoria do atacante. Mas em junho de 2017, ele resolveu adiar sua aposentadoria, e foi jogar pela primeira vez fora do Brasil, no San Francisco Deltas, que disputa uma liga menor nos Estados Unidos. Em abril de 2018, ele depois retornou contratado pelo Londrina, e olha, caiu do cavalo quem pensou que o Dago estava voltando morto para o futebol só para ganhar dinheiro do Londrina. Nada disso, ele jogou muito, e foi o artilheiro da Série B marcando 17 gols pelo Londrina. Ele lutou para continuar no futebol até onde deu, mas eram muitas lesões, e o artilheiro resolveu se aposentar em 2019, depois de uma nova onda de seguidas lesões. E o que ele faz agora, já que as lesões o tiraram da bola? Lembra que eu disse lá no começo do vídeo que o Dagoberto tirou o melhor do pior? Ou seja, ele aproveitou o máximo que deu das lesões que ele teve? Pois é, meu amigo, imagina você, jovem, cheio de vontade, querendo jogar bola e de repente machuca o joelho, precisa passar por cirurgia? Bom, parece que Deus tem um plano para tudo, e quando o jogador se machucou, ele passou por uma cirurgia em 2004, e onde ele fez o pós-operatório, ele conheceu a fisioterapeuta Thaisa, que hoje é esposa do Dagoberto, e junto eles tem 3 filhos e uma família maravilhosa. Olha só, ele machucado conheceu o amor da sua vida. O Dagoberto não só brilhou muito em campo, pois ele administra um próspero negócio de gastronomia. Ele montou hamburguerias com mais de 4 unidades na cidade de Curitiba, onde ele administra e curte o tempo da aposentadoria do futebol, junto com a sua família maravilhosa. E aí, deu bola dentro ou não deu, Dagoberto? Você se lembra do craque? Seu time já sofreu um gol dele? Ou você já comemorou um gol quando ele jogou pelo seu time? Fala aí, sente saudades do craque? Deixa nos comentários, não esquece também do like no vídeo. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!